Partiu a aventura? Estamos embarcando em um passeio histórico a ilha de Paquetá, que fica no estado do Rio de Janeiro. Para chegar lá, a gente precisou pegar uma barca na Praça 15, que fica ali no centro do rio, e a passagem custou R$ 6,90 o trecho. Aqui ficou melhor. Finalmente chegamos, e essa viagem durou apenas uma horinha. Chegando na ilha, você pode retorná-la a pé, ou alugar uma charrete elétrica, bike ou tuk-tuk. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, foto? Vídeo? Gente, que vídeo aleatório. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Após alguns bons minutos de passeio pela Rua das Gaivotas, chegamos no farol da Mesbo. Instalado na ilha de Paquetá desde 1963, foi nessa época que as barcas mais velozes começaram a fazer o circuito do centro do Rio até a ilha de Paquetá. E aí mãe, o que a senhora está achando dessa ilha? Maravilhosa, é um mergulho no passado. Literatura pura, a Moreninha. Lembra a minha adolescência, quando a gente tinha que ler esses livros de literatura antiga. E aqui era um sonho conhecer Paquetá, a ilha da Moreninha. Paramos agora para almoçar, a gente chegou aqui num restaurante. E vamos pedir aqui o prato comercial, então você pode escolher um dessa coluna com um dessa. Vou pedir peixe com frutos. Paquetá, pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa. Pa, pa-pa-ra-pa-pa-pa. Pa, pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa. Pa, pa-pa-ra-pa-pa. Música